Música Salve rapaziada, bem vinda a mais um vídeo Hoje chegou a hora né, ó, estou até uniformizado hoje Mas na verdade eu vi uniformizado para fazer o top speed da MT-03 Só que não deu, hoje o vento estava atrapalhando, não consegui dar 300 por hora nela Só vou trazer o top speed quando dá 300 por hora, Caibão É isso aí, ô ô, mano, 300 por hora, entendi errado Ah, não, esquecido, vou cundir com a BM Mas o foco agora é aqui, ó Primeira partida da CG Traveco Eu tenho uma amiga aqui que ele gosta bastante Rapaz, o cara só gosta Ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu, mano Então está aqui a parada do motorzão travesti Que é partida de cima de 160 No motor vareta, motor original aí Da CG, quatro trocas, é isso mesmo ou editor? Isso mesmo Então está aqui o escapamento patrocinado pelo nosso amigo ganso da GRS E zero, viu, aqui ele manda coisa zero, qualidade, ó Nossa, é louco demais, né, olha aí GRS Extreme HP Sabe o que é HP? Horse Power Então quer dizer que é o cavalo, cavalaria, né? Cavalo, gente Falei, rapaziada, ó Então, a moto já está tudo montada Parte de eletro já feita Bomba de XRE, velho, aqui? Bom de XRE no lugar TBI original TBI aqui é reaberto Feito uns trampinhos Motor de partida Mas o que que temos aqui diferenciado? Nessa moto, editor Fala para a galera aí, o que que tem aqui? Farol dela Farol Farol, mas o farol ainda está aberto Porque a gente vai ver se vai dar faísca tudo bonitinho Pisca? Olha aqui, ó, o tamanho do pisca Não dá nem para ver, doido E a curva, né, ó A curva, intermediário Olha aí Tudo Zero Achei que bacana Agora é... Margem É o seu, Neymar? Agora é doido Margem É que o aparelho já fiz Foi apresentado São escapamentos, rapaziada E se você que quer adquirir um escapamento desse Você está podendo comprar Você pode comprar pelo site da GRS Eu estou deixando na descrição o site da GRS Ou aqui na nossa loja Direto com nós Presencial que a gente tem Para vender, né, Cleber? Tem Melhor preço de Marinha Todas as cores e modelos aí para Todas as motos aí 150 120 200 300 Pop A gente está pedindo muito E não tem para lá, tem ganso Buscavamento para bróis, né Tem para bróis Ganso Já elabora para nós Um escapamento para brós Brós 150 25 Brós 150 E 160 também agora, né É isso aí Brós 160 também Ganção Velho Já libera nós aí Os clientes estão doidos E vamos ver o que vai ser instalado aqui Eu não ia fazer a instalação do escapamento Motorzão ficou chique Chique bacana Nossa, o barulho ficou bonito, hein, mano O cara quando olha desse lado aqui Ele fala, mano, é um motor de vareta Mas quando olha aqui lá, lá, ó Vem aqui pela placa Placa Parei para tampar a placa ali para ninguém ver É zero Quando olha desse lado, mano, aí o cara fica Caramba, mano, é estrada Pô, não é motor de estrada Mano, o cara fica louco, mano O cara fica sem entender, figuro, cara É Então, rapaziada, o motorzinho ficou filé Parecendo de 160 Para de baixo aí, original vareta Só que não tem mais vareta aqui dentro, né Agora tudo, corrente de comando Comandinho feito Ficou bonitinho Ficou filé do boi Coisa linda E olha aqui o cordão Onde toma? Como você é um cara aí que Vamos ver Que está focado na moto aqui Que essa moto é sua, né Mota pequena, sabe, rapaziada? Nosso deditou aqui Então, eu toque um presente para você, ó Chaveirinho Bonito, cheiroso, bacana da GRS Presente do tio Ganso aí Top ou não? Com certeza E... Lembrando também que a moto já está com ela, ó A braba, olha aqui A central Atom A gente vai trazer vídeo específico dela Mostrando como que ela vai regular Esse motor aqui Agora eu acabei de mostrar aqui Lembrando mais uma vez A moto é injetada, tá? É uma 4th truck Pode ser um 160 e injetada, filho Injetadinha Vira brequinho de estrada Para quem acompanhou o projeto aí Tem todos os passo a passo montando o motor Vira brequinho de estrada contínuo de 2 E pistãozinho Standard CRF KMP Diamond Anéis de diamante Segura aí Beleza Toma, tem o último Relação aqui A gente vai montar a moto Para dar um rolê Depois a gente vai ver que relação vai precisar Então por enquanto Vai original por enquanto Para a gente sentir a moto Ver como que dá o torque Nesse mesmo vídeo ainda hoje A gente vai dar rolê com essa moto Ligar e dar rolê, né? Sim Então tem bastante coisa para terminar aqui Vamos ver Esperar alguém colocar o escapamento E voltar ali Vamos ver Vamos ver Comenta aí O que vocês achou Lantanha vermelha Ronda vermelha E esse também carmei Alguns detalhezinhos azul Aqui azul Mano, a moto está top E esse farol O que vai pô? A gente está mexendo a parte elétrica ainda Então a gente Olha aí Fala louco Já já a gente vai mostrar Se for não ligar para vocês Está com dois tambores de chave aqui Que a gente está testando Com outro tambor aqui É Tem alguns ajustes aqui ainda, né? Bom, mano, lugar Tudo bonitinho Será que vai ligar a partida? O foco é Se não ligar a partida Tem pedal Bota aqui, ó Só pedalar Será que tem compreensão motor? O louco, mano Olha aí, Gui Vou ligar a moto aqui Vocês querem ver? Fala louco Vou ligar a moto, mano Vem aí, vamos ver Vamos ver, então É a primeira partida? Primeira partida Ó, injetou Injetou Primeira partida do dia Ah, se dá para o filho, rapaz Uuuuh Olha esse outro aqui, ó Temepsis Oh, quando é que está muito sustencioso, mano É, tem que regular se vai entrar lá Com estampilado, né? Por isso estamos criados, né? Eu então também vou agir de barro Deixa a bitolher de barro Mesmo a té alta na cima Mossos É a partida, nossa! É a partida, a partida é o C editor! Aham, com certeza! Fazer a guia-dia com o motorzinho que puçado tá ligando a partida, rapaziada, olha aí! Opa, o pedido é gostoso hein mano? A galera aqui do motel. É, rapaziada, motel! Esse daqui não é uma bota, esse daqui é o que ele tá comendo ali ó! SONY BRAIN MEN SINETE SUM CONFLIN CONFLIN SUM NO CHU FLI CHU FLIN CHU FLIZEN Por que isso tudo? Posso acelerar, posso acelerar em barra, vai Uuuh, tinha mesmo, sabia que não? Eu não sabia de isso não, rapazan Não é puxar um saco do meu nosso não, eu faço um desafio aqui para o Brasil Não é para um mal da boca também não, é um desafio, nada contra, não vai me coisar Não vai julgar, eu desafio pegar um Dori, um KS e um GMS Três motos, e um E, um E, para o negócio saber que vai sobrar Não é puxar um saco, se o GRS perder eu dou GRS para o cara que ganha, de graça eu dou Pode trazer, um KS, um Dori e eu vou de GRS, não é corrida não, parado, parado, parado Racha parado, 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 parado Que vai sobrar, que não vai derreter, o GRS não derrete, não é puxar um saco não, não derrete Vai dar uma brigada com isso, se quiser, a gente vai ter duas motos, que está com motor também, trirmoso, quebrar o motor Eu ia falar isso aí, não é para você falar, trirmoso, quebrar o motor, mas mano eu faço, eu vou na minha aqui, eu vou na minha da rica Aí se quebrar, vai... Pô, esse aí, quebrinho, montou o motor agora, já sentou o sarrafo Eu dei quinto, é, meu Só era, já passou Vamos comer de novo se tem a corte, né Eu dei as minhas vistas no rica, que eu falei, é, valeu, quebra Ó, ó, 1915, que é a Samara? 85 85, inventado, parado, parado, 160, parado, baixo, original, vareta, ó Vem com nós, se nós está com a senha Vamos dar uma vezinha na rua Ele está com a senha da água Vamos dar uma vezinha na rua, dá uma vezinha para a galera ver Uma vezinha na rua É isso aí que é conflito, deu muito trabalho, mano Mas a gente tem que agradecer um cara que não está aqui, que foi o Cauê, mano É o Ia Zinca, por quê? Ele fez o trampo aqui, não deu nenhum vazamento Teve um probleminha aqui, como? Que foi porosidade da solda, mano, aqui, está vendo? Deu uma propriedadezinha aqui, e acabou aparecendo uma lubrificação aqui Mas a gente passou uma cola titano, que a gente tem top ali E depois a gente vai dar uma pintada aqui, mas com tinta, não é com... Vai dar uma pintada aqui, mano, mas a adaptação que o Cauê fez aqui O bagulho ficou louco, rapaziada, aqui Não vaza nada, o motor é sequinho Top, tudo bonitinho, adaptadinho, filézinho Adaptou o motor de partida, esse motor não tinha motor de partida Foi adaptado ao motor de partida O neguinho terminou de ajustar o volante aí, o neguinho Clebão Mexeu no ponto Top, parabéns, hein Projetão concluído, agora é o momento que vai andar, né? Chegar ali para o governador, vai dar uma pintada, não anda? Mas daí nós estamos cacete Estamos cacete Já está cacete, já está cacete Já está umas dez horas da noite, já? Agora já está quase, mano As dez horas da noite já, então vamos esperar montar aqui o farol Montar tudo aqui em São Certinho Fechar o farol e amanhecida a gente dar um rolê Mas nesse mesmo vídeo aqui Fechou? E outro detalhe também, qual que está andando aqui, ó Caflex, filho Está de Caflex, rapaziada, olha aí, ó Velhinha nova E cabine Caflex, hein? Cabine está disponível para venda também, quem quiser o cabine para venda, hein? Só entrar nas nossas contas aí, no site ou no Mercado Livre Vai achar esse cabine aqui, ó, Caflex Fechou? Ah, e agradecer também, mano, como o projeto não é o fim dele Mas já chegamos a todos os patrocinadores, né? Que ajudou nesse projeto aqui, né? É... GNS Caflex Só a sucata que mandou para nós, mano A carcaça A carcaça do motor extra 2000 aqui TBI, né? Chicote TBI, mandou chicote Então só a sucata aí, ele mandou praticamente A... O projeto da moto inteira aí na parte de eletrônica E... Chicote, essas coisas, né? E agradecer também a Central Atom também Por causa da centralzinha aqui, que é o que vai... É isso aí, cada dia eles cortam o parceiro Ó, se a gente tivesse entrado o Atom aqui, nós ia sofrer para... Para ligar esse motor aqui para fazer funcionar Porque o GTBzinho original, ó Com a cilindrada que tem aqui Bara as alterações aí, mano Vai ser difícil, hein? Então é isso aí, rapaziada Vamos dar um rolezinho aí embaixo Rapaziada, a moto pronta Olha como ficou aqui, ó Mostra para a galera a moto Aquela bomba agora vai entrar nos... Nos rescursos da Central Atom Porque, mano, tem que regular a central Só para poder andar, né? Então... Se não regular, não anda Não vai, não vai Tem que pôr combustível E o farolzão aqui, hein? Vai igual? Aplaz, o farolzão aqui ficou chique, hein? Igual o nego bala com a moto Olha aí, rapaziada Dá um close de longe na moto aí, para a galera ver Ficou chique, hein, mano É bom dar uma ajustadinha para dar um rolezinho aqui Mas vai ter que mexer com a moto Pegar a moto, andar, irregulando Mas é só para a gente dar aquele rolezinho Apresentar a moto para vocês Vamos ver se vai... Fica... Falta a moto E aí, rapaziada, já dá para ir embora com a moto, editor, já pode pegar ela no mercado, padaria Só está dando um pouquinho de falta de alta aqui, agora é com o Kleber aí ou com o Neguinho E andando com a moto, mano, vou pegar e encher o tanque, pegar a pistola velha, vai embora regulando o bagulho Vai regulando e, mano, filé, colocar uma sonda, se precisar acertar um acerto fino, fazer um top speed mesmo, seguramente É melhor Tem que acertar com a sonda, mas para andar dia a dia, moto a filé, rapaziada, projeto concluído E chegou, chegou umas pecinhas da China, chinês é tudo invocado, né? Rapaz, não estou nem sabendo Chegou um negócio da China que vai automatizar essa moto aqui É nada É verdade, próximo vídeo, automatização Vai ser um barulho Vai ser uma modernidade, pô, você vai querer colocar na israel Mas quem para colocar já? Quem? Chegou 10 É nada Os caras são ruins Chegou 10 Os caras são ruins Então é isso aí, rapaziada, projeto concluído, moto andável Agora é só acertar a parte Central Aplon Também dá para trazer um vídeo De a gente fazer um acerto da Central Aplon para essa configuração aqui Dá, dá, dá Fazer um vídeozinho aí Aí a gente vai na pista andando, que foi até com garupa, neguinho Tá Um vai na garupa mexendo e o outro vai andando Demorou, vai eu neguinho, neguinho, vai um no toque, o outro vai no piloto Vai virar um vídeo da hora, rapaziada Vai em dois regular a moto Um vai no celular regulando e o outro vai no piloto, tá ligado? É Regula o celular, o outro vai pim, 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 pim Vai jogando, vai jogando e o outro vai... Então é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram do projeto, comenta aqui o que vocês acharam Se tiver alguma crítica, também comenta E é isso aí, até o próximo vídeo Tchau Tchau